É um sonho quando se conquistam e bem pode tornar-se um inferno na hora da perda. Falamos das estrelas Michelin, aquelas que, de uma escala de 1 a 3, pontuam os grandes restaurantes do mundo. O Guia Vermelho celebrou recentemente 100 anos de sucesso. Ora, qual a receita de tanta fama? Su rigor, su seriedad e su saber hacer, que ya lleva más de 100 años. Por exemplo, a Guia de España e Portugal, os primeiros dados sobre España e Portugal nascem no ano de 1910. Uma guia só e exclusiva de Portugal é de 1913, estamos próximos ao centenário. E durante todos estes anos, com cambios, com evoluciones, por suposto, sempre se han mantenido os mesmos criterios. Estes mesmos criterios são o anonimato, onde Michelin sempre visita de maneira anónima todos os estabelecimentos e paga sempre as suas facturas. O que lhe permite ter uma independência, uma independência não só de tendências, de críticas, de opiniões, mas uma independência na hora de valorar e, sobretudo, selecionar esta capacidade de seleção que tem Michelin, de que sempre e previamente ha visitado o estabelecimento. Uma homogeneidade em quanto ao criterio de avaliação, porque um restaurante de uma estrela, o valor que tem para Michelin é o mesmo em España, que em França, que em Portugal, que em Itália, que em Tokio. E, por último, a internacionalização, que tem a guia. É uma guia que se comercializa em todos os países a nível mundial, já que o grupo Michelin está implantado também a nível mundial. Fernando Rubiato é o senhor Michelin para o guia de Espanha e Portugal. E será que é justa? É tão abissal diferença entre a realidade das estrelas Michelin dos restaurantes espanhóis e dos portugueses? Bom, eu acho que a evolução dos restaurantes galardonados com uma ou duas estrelas em Portugal é muito importante nos últimos anos. Eu acho que faz reflexo a toda esta explosão, a todo este desenvolvimento que se está produzindo em Portugal e creemos agora mesmo que são os que devem de estar. Contas feitas, Portugal soma um total de 11 restaurantes com estrelas Michelin, sendo que apenas o Vila Jóia, no Algarve, possui duas. A crer em Fernando Rubiato, as escassas estrelas não são por falta de qualidade dos produtos. É que, quanto a isso, estamos conversados. Portugal é um dos países europeus com uma maior riqueza em nível de produto. Um deles, e sem dúvida, é o pescado. Então, eu acho que forma parte da dieta ou parte da proposta básica da cozinha tradicional portuguesa e eu acho que não se põe em dúvida a sua qualidade, a todo o contrário. É uma excelência que todos os que temos a oportunidade de vir a Portugal a um certo tempo, nós gostamos. Por falar em peixe, Fernando Rubiato foi um dos convidados do peixe em Lisboa 2011, onde debateu os segredos do guia Michelin.